muito bem então vamos ao nosso estudo de hoje quem não quer uma família feliz que coisa mais linda é uma família plenamente feliz hoje nós temos as fotos tiradas pelo no celular em câmeras que tem uma uma podemos ver assim uma precisão tão grande nós podemos ter fotos tão lindas que antigamente eram nos polaroides filmes polaroides eram chamados os instantâneos porque para tirar uma foto bonita anos atrás era necessário posar era necessário fazer pose ficar quietinho esperando mas hoje nós já temos essas fotos com alta definição e nós podemos ver aqui que a bíblia nos traz uma foto de alta definição de uma família uma família feliz uma família que todos os seus membros em que cada um daqueles membros que faz parte desta família tem um papel especial e cumpre o seu papel e é feliz vamos ver abra sua bíblia no salmo primeiro o primeiro salmo aquele que começa esse livro de salmos tão maravilhosos 150 salmos salmos de louvor salmos de gratidão salmos de história salmos de ensinamento salmos proféticos mas há salmos que nos trazem lições profundas para a vida e nos trazem algo tão importante para nós esse livro dos salmos começa exatamente com salmo primeiro nos mostrando uma família feliz nos nos mostrando o plano de deus para os homens nos mostrando como alguém como que a pessoa pode ser feliz e caminhar em vitória na sua vida vamos ver abra então no salmo primeiro diz o primeiro versículo bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores aqui o senhor está dizendo quem é bem-aventurado bem-aventurado é feliz quem é feliz ele diz aqui o homem mas não significa apenas o homem significa a mulher significa a pessoa bem-aventurado é aquele homem aquela mulher que não anda no conselho dos ímpios qual é o conselho dos ímpios o conselho das pessoas que não têm o senhor o conselho das pessoas que não mandam de acordo com a palavra de deus o conselho das pessoas que seguem o fluxo do mundo a rotina do mundo a onda do mundo aquelas pessoas que dizem a não tem nada a ver não tem problema nenhum nada a ver você pode fazer você pode vir você pode ir você pode vestir você pode falar você pode comer você pode assistir coisas que não são boas coisas que não edificam você pode são os conselhos dos ímpios conselhos de pessoas que não têm referencial de deus na sua vida ímpio é exatamente o contrário de santo santo é aquele que é separado para deus santo é aquele que não se mistura é aquele que não faz as coisas como todo mundo faz mas ele tem princípios ele tem fundamentos ele tem uma direção a seguir um caminho ele tem um modelo ele tem a palavra de deus santo não é aquele que nunca se suja mas aquele que sempre se lava aquele que mantém seu coração limpo na presença de deus porque se ele errar ele não fica prostrado ele não fica caído mas ele se levanta e começa novamente a caminhar com o senhor lava o coração no sangue do cordeiro lava o coração através do perdão de cristo jesus concedido ali na cruz do calvário ímpio é o contrário ímpio é aquele que não quer saber de deus ímpio é aquele que caminha segundo seus próprios pensamentos é aquele que bate a cabeça que ele diz a tudo tudo é bom tudo é possível tudo é é permitido eu posso qualquer coisa eu posso fazer e entra numa vida de pecado uma vida de vícios mas feliz bem bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores não para no caminho dos pecadores ele não para ali para ver para assistir para ouvir e para falar de coisas de pecado feliz é este homem que não se detém ali no caminho dos pecadores então aqui está dizendo que uma pessoa feliz ela será feliz se ela não andar ou seguir o conselho dos ímpios se ela não parar no caminho dos pecadores porque o caminho dos pecadores conduz a perdição conduz ao inferno conduz a condenação nós vemos que houve um tempo em que eles tentavam conscientizar os jovens as crianças a respeito das drogas olha não vai que isso é mau é ruim é aquele caminho que leva para a morte leva para morte mas mesmo conscientizando que aconteceu quantos jovens quantos adolescentes e até mesmo quantos adultos entraram por esse caminho de drogas entraram por esse caminho de droga de vícios o caminho de morte por que porque não prestaram atenção que estavam indo com ímpios que estavam parando para ouvir parando para aprender para entrar naquele caminho e diz o versículo nem se assenta na roda dos escarnecedores feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores quem são os escarnecedores aqueles que zombam de deus aqueles que ridicularizam de deus a vontade de deus a palavra de deus a bíblia sagrada o povo de deus são os escarnecedores e aqui nós vemos nesses três verbos nós vamos andar parar assentar esse é o caminho da pessoa que vai desviar do evangelho primeiro ela começa a andar no conselho dos ímpios a você não precisa ir à igreja que batizar não tem necessidade de batizar e pertencer a uma célula ser discipulado ler a bíblia bobagem você pode caminhar você pode ir não tem bobagem você não precisa disso não anda no conselho dos ímpios não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores três negativos mas vamos ver o que ele deve fazer olha o versículo 2 o que nos diz versículo 2 nós lemos antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite o prazer de quem é feliz é meditar na lei do senhor o prazer de quem é feliz é prestar atenção no que o senhor diz na palavra do senhor a lei do senhor é perfeita aquilo que o senhor nos ensina é perfeito na época do pós guerra depois da segunda guerra mundial em que as nações precisavam ser reconstruídas alemanha frança os países ali da europa itália tanto bombardeio tanta destruição tanta morte tanto tão terrível como destruiu tantos prédios tantos lugares agora o tempo da reconstrução então eles chamaram muitos homens morreram na guerra muitos jovens muitos homens então até as mulheres foram trabalhar na reconstrução do país e eles então colocaram leis de para que a produção fosse muito forte para que o país fosse levantado rapidamente então não haveria descanso eles iriam trabalhar de segunda a segunda sem descanso e assim foi só que a primeira semana tudo bem na segunda semana o rendimento já foi caindo na terceira semana caiu mais na quarta mais ainda pessoas cansadas aumentaram os acidentes de trabalho e eles pensaram que está acontecendo quando estava faltando estava faltando o descanso o descanso semanal o sábado o descanso para refazer as forças para renovar as forças para continuar o trabalho então tiveram de voltar a lei do senhor voltar o que a palavra de Deus nos diz isto é só um exemplo para nós vemos que toda a lei do senhor é perfeita quando o senhor fala que nós não devemos mentir não devemos cobiçar as coisas dos outros não devemos furtar não devemos matar não não devemos é dizer falso testemunho ou mentira não devemos prostituir adulterar é porque o melhor da vida é degustar a vida em alegria em felicidade é experimentar isto obedecer a lei do senhor e o homem feliz a família feliz é aquela que está prestando atenção nas coisas de Deus esta família esta pessoa que tem prazer na lei do senhor e medita de dia e de noite em todo tempo está conferindo a vida está acertando a rota está prestando atenção naquilo que deve ser feito evitando que não deve ser feito não andar no conselho dos ímpios não parar no caminho dos pecadores não assentar na roda dos esquernecedores mas ler a lei do senhor meditar de dia e de noite e viver e cumprir essa lei o versículo 3 nos diz sobre o homem feliz ele é como árvore plantada junto a corrente de águas dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido esse é um homem feliz é como uma árvore plantada junto a corrente de águas ali aquela árvore tem todo o seu sustento tem os sais minerais tem os nutrientes tem as águas que a tornam viçosa a tornam frutífera a tornam grande forte robusta pronta para enfrentar as tempestades os temporais as adversidades do tempo uma árvore cuja folhagem não murcha as folhas não murcham as folhas não caem é uma árvore de folhas perenes é uma árvore que atravessa as estações sempre verde sempre bonita a pessoa feliz a pessoa que teme ao senhor a pessoa que leva deus a sério ela é como esta árvore cuja folhagem não murcha no tempo certo dá o seu fruto no tempo certo nós sabemos que os frutos dentro da sua estação eles são doces eles são gostosos eles são colhidos no tempo certo no tempo certo eles são muito saborosos mas aqueles frutos temporões aqueles frutos fora de época nem sempre são saborosos nós sabemos que a época de uma fruta é quando ela está em abundância e ela é doce ela é doce ela é saborosa quando não é o tempo é raquítico é feio é pedrado é bichado é um fruto que não é saboroso mas no tempo certo o que significa isso na nossa vida significa que nós temos tempo certo de frutificar nós temos o tempo em que devemos dar o fruto por exemplo a bíblia nos fala sobre o fruto do espírito o fruto do espírito é amor alegria paz benignidade bondade fidelidade mansidão temperança ou domínio próprio e o senhor diz que esse fruto ele é todo do espírito é o espírito santo quem produz esse fruto em nós quando esse fruto é produzido quando ele é necessário quando chega o momento de produzir paciência ali está a paciência ou o domínio próprio quando é necessário produzir alegria sabemos que temos tantos motivos para ficar tristes tantos motivos para chorar mas a alegria do senhor é a nossa força e a alegria é um fruto do espírito é uma faceta desse fruto maravilhoso do espírito santo que habita em nós a paz flui esse fruto no momento certo a paz quando tudo está tumultuado quando tudo parece é que vai desabar quando tudo está em guerra em conflito a paz é produzida no coração do filho de deus que tem o espírito santo habitando em seu coração paz alegria amor sabemos que o amor precisa ser produzido em todo o tempo mas ocasiões especiais em que o amor precisa fluir através do perdão através da doação através de ajudar de ser solidário fluir o amor então aquela pessoa que é verdadeiramente feliz que medita na lei do senhor dia e noite no tempo certo ela dá o fruto no tempo certo ela produz no tempo certo o seu fruto é doce é agradável para todas as pessoas que o conhecem cuja folhagem não murcha dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto ele faz será bem sucedido que coisa gostosa você ser bem sucedido em tudo que faz tudo que você põe a mão prospera tudo que você faz vai pra frente tudo aquilo que entra para fazer vai até o fim ser bem sucedido no que faz é uma pessoa feliz mas quem é feliz quem teme é o senhor quem medita na sua lei quem obedece a sua palavra há muitas pessoas que querem colher o fruto da obediência na desobediência não leem a bíblia não oram não se importam com a palavra de Deus não praticam a palavra de Deus mas querem receber as bênçãos querem ser bem sucedidos querem ser felizes querem ter uma família bonita querem ter filhos obedientes filhos saudáveis querem ser saudáveis mas não vivem os princípios da palavra de Deus então não vão experimentar os frutos da obediência vivendo na desobediência é necessário viver a obediência porque o fruto que virá é esse fruto doce tudo quanto fizer será bem sucedido sucesso em todas as áreas da vida no trabalho na família no ministério dentro de casa fora de casa uma pessoa bem sucedida tudo que faz é abençoado o versículo 4 faz uma comparação com os ímpios mostrando que o justo a pessoa feliz o que ama o senhor o que anda nos seus caminhos ele medita na lei do senhor tem prazer na lei do senhor ele é como árvore plantada junto às correntes de águas uma árvore é firme uma árvore é estável uma árvore é perseverante uma árvore é bonita está pronta para vencer as procelas as chuvas as tempestades mas o verso 4 diz os ímpios não são assim são porém são porém como a palha que o vento dispersa olha que diferença o justo o que ama o senhor o que anda nos seus caminhos é como árvore é estável é forte é bonito é útil a árvore nos dá a sombra a árvore nos dá o seu tronco a madeira as suas raízes para N produtos das suas raízes as suas folhas não somente dão sombra frescor mas quantas folhas de árvores são medicinais as suas flores com sua beleza seu perfume e os seus frutos frutos que tem semente frutos que produzem outros frutos outras árvores assim é um homem que teme o senhor que anda nos seus caminhos que medita na lei do senhor que não anda segundo o conselho dos ímpios que não para no caminho dos pecadores que não se assenta na roda dos esquernecedores mas tem prazer na lei do senhor e medita na sua lei e vive a palavra de Deus os ímpios são como a palha palha que o vento leva leva para todo lado são como a palha que o vento dispersa e diz o versículo 5 por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos os perversos ou ímpios iníquos são essas pessoas que querem viver pela sua cabeça são como a palha que o vento leva cada época da moda da música do que está em evidência eles vão atrás é a droga agora mudou essa droga tal já não é tão boa agora já tem outra mais forte a moda essa aqui já é uma moda que agride que confronta que coloca as pessoas totalmente alienadas coloca as pessoas de uma maneira ridícula mas essa moda agora mudou agora é assim a música agora é essa e nós temos visto aí coisas tão terríveis assolando e destruindo os jovens as crianças as famílias porque seguindo coisas seguindo coisas seguindo coisas que são inspiração das trevas inspiração das trevas para vestir para ler para assistir para viver ninguém é feliz seguindo o diabo ninguém é feliz vivendo no pecado por mais que queira parecer diante dos outros que ele é feliz por mais que ele queira dizer olha eu sou feliz ah eu não eu não estou preso ao casamento eu não quero casamento estou com uma mulher depois outra ou com um homem ou outras coisas mais terríveis que tem acontecido nos nossos dias em termos de relacionamento familiar em termos de relacionamento homem mulher ou pessoas do mesmo sexo a escolha de viver fora da vontade de Deus é mesmo que dizer eu não quero ser feliz eu quero ir para o inferno eu quero a perdição eu quero a morte eu quero ser infeliz a felicidade está ligada ao criador Deus nos criou para ele Deus nos criou para sermos felizes e Deus nos deu assim como qualquer eletro doméstico tem o seu manual de uso como que aquilo ali vai durar muito tempo como se deve usar como deve ligar como deve manter como deve limpar assim também o Deus que nos criou nos deu as escrituras a Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos saber como viver e viver bem e felizes como aproveitar ao máximo o que ele tem nos dado para sermos felizes você é feliz? você pode dizer que é feliz? você já entregou sua vida ao Senhor? como é sua vida? vamos orar? eu convido você a orar comigo feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe e ore comigo entregando sua vida a Jesus para que você experimente a boa perfeita e agradável vontade de Deus para que você experimente ser plenamente feliz vamos orar? ore comigo dizendo assim Senhor reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos reconheço que não sou feliz mas preciso ser feliz preciso te dar a minha vida meu coração e é isto que eu faço nesta hora recebe Senhor a minha vida recebe Senhor o meu coração recebe-me Senhor dá-me um novo coração dá-me um novo modo de pensar o teu modo de pensar o teu coração eu quero andar em tua presença e viver para tua glória todos os dias da minha vida recebe-me Senhor restaura-me enche-me do teu Espírito Santo e capacita-me para ser nas tuas mãos uma pessoa plenamente feliz eu me entrego a ti hoje e para sempre amém amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais